Oi, meu nome é Rosângela, mas você pode me chamar de Angel. Eu faço parte da equipe de vendas e locações da companhia Homes and Properter Management aqui nessa invejável e maravilhosa Flórida. Estamos no sul da Flórida, bem próximos de Miami. Esta área tem praias incríveis, águas azuis e cristalinas, que quase poderíamos bebê-la, como diz minha mãe, que mora no sul do Brasil. A Flórida é a capital do golfe do mundo. Como eu poderia ajudá-lo? Eu sou residente do sul da Flórida há quase 11 anos e realmente familiarizada com valores de propriedades e melhores ofertas de mercado. Trabalhamos juntamente com advogados de imigração. Os advogados que são especialmente especializados em imigração para estruturar seus investimentos nos Estados Unidos, como, por exemplo, imposto de propriedades. e até mesmo ajudá-los, através de seus investimentos, em obter a residência nos Estados Unidos. Sim, o tão desejado Green Card. Você estará nas mãos de uma companhia que não somente compra, vende e aluga, mas é a companhia mais antiga da região, a mais bem conceituada e profissional. Nós alugamos o seu imóvel a curto ou a longo prazo. Eu sou a sua melhor opção, a sua agente imobiliária. Para saber mais, basta responder algumas perguntas abaixo. Estou ansiosa para trabalhar com vocês e em breve. Até lá! Obrigado. 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 Obrigado.